O americano, Michael Flor, ficou internado por 62 dias tratando do Covid-19. Flor ficou entre a vida e a morte, mas Flor venceu o Covid e voltou ao alconchego do lar, podendo ficar junto da mulher e dos filhos. Mas, como nem tudo são flores na vida do Flor, o seu pulmão se recuperou. Mas quando recebeu a conta dos gastos do hospital, quase ele morre do coração. 1 milhão e 100 mil dólares, ou 5 milhões e 500 mil reais. E essa conta chegou em 181 páginas, descrevendo o preço de cada procedimento. 181 páginas, que é mais do que o nosso presidente leu em toda a sua história de vida. Eu assino, eu leio em menta apenas, em decreto com 20 páginas. E às vezes tem um palmo de papel pra assinar ali. E não é só ler, você vai ter que interpretar muita coisa muitas vezes. Pra pagar essa conta, Flor teria que ganhar o prêmio de 1 milhão e 500 mil reais do Big Brother Brasil? Não uma. Thelma. Não duas. Não três. Glace! Ele teria que ganhar quatro vezes. Jean Williams. Flor teria que juntar o valor de mais de 9 mil e 100 auxílios emergenciais, para pagar os gastos da sua emergência. O americano se sentiu culpado por estar vivo. E durante o tratamento, suspeitando que a conta seria alta demais, ele desejou morrer. Isso tudo no país mais rico do mundo, os Estados Unidos da América. Por sorte, o Congresso americano aprovou um pacote de socorro para amortecer os gastos dos hospitais e de seguros de saúde no combate do Covid-19. Pelo visto, não é só o Brasil que o presidente abandona a população, né? Talvez Flor não precise pagar pelo tratamento. Se Flor fosse um brasileiro, jamais passaria por esse susto, porque nós temos o SUS. Inclusive, se Flor tivesse de passagem pelo Brasil, ele teria tratamento gratuito pelo SUS, mesmo sendo estrangeiro. Não importa a nacionalidade ou classe social, todos têm direito ao SUS. E é esse direito tão abrangente que dá cobertura a 12 milhões de brasileiros desempregados e a mais de 38 milhões de trabalhadores informais, que sem o SUS estariam sem nenhuma cobertura durante a pandemia. O SUS é uma ajuda emergencial antes de ser modinha. O Brasil é o único país do mundo com população superior a 200 milhões de habitantes a oferecer saúde pública enquanto política de Estado. E também, por conta do incrível trabalho dos nossos profissionais da saúde, somos referência mundial no tratamento da AIDS e do câncer. E se isso não toca o seu coração, o SUS toca, pois somos referência no transplante de órgãos também. Se você recebesse uma conta hospitalar estratosférica dos Estados Unidos e seu coração não aguentasse, o SUS te daria um coração novinho. E o SUS está em mais lugares do que você pode imaginar. Quando a sua cabeça coça mais do que a cabeça do Whitson, quando escuta a palavra impeachment, você lava a sua cabeça com shampoo. E o SUS está lá, pois ele controla a viabilidade do uso dos cosméticos. Quando você vai à feira comprar mais laranja do que a família Bolsonaro, o SUS está lá, pois ele controla a qualidade das frutas e verduras através da vigilância sanitária. Assim, você pode usufruir de uma laranja de ótima qualidade quando você quiser. Diferente das laranjas queiroz, que são de péssima qualidade e depois de compradas podem desaparecer por um ano. O SUS também é o seu próprio coach de finanças. Através de programas como Clínica da Família, monitorando a saúde da população de uma forma personalizada, ele faz uma abordagem preventiva, economizando milhões de reais em gastos hospitalares. Ou seja, ele promove saúde ao invés de apenas tratar de doentes, o que faz os gastos nos hospitais públicos diminuírem drasticamente. De acordo com a reportagem da EBC de novembro de 2016, o Rio já economizou 120 milhões de reais com ampliação das clínicas da família. Porém, o SUS é atacado constantemente por agentes do governo que nós mesmos elegemos. Daí vem a fama que os hospitais públicos não servem para nada, tem péssimo atendimento e são instituições precarizadas. A quem interessa sujar a imagem do SUS? Políticos que enxergam a saúde como uma mercadoria. O prefeito Crivella está sempre ameaçando fechar as clínicas da família com a sua política de sucateamento do Estado, em parceria com o lobby dos planos de saúde. Não muito longe, o último médico que ocupou o Ministério da Saúde era um empresário influente no mercado privado de hospitais. O atual Ministro da Saúde, por exemplo... Desculpa, eu não tenho nada o que falar porque não temos o Ministro da Saúde. E se isso não é um desprezo pela sua saúde, olha, eu não sei mais o que é. Porém, nós temos nas mãos o poder de mudar, votando em candidatos e candidatas que defendem o SUS e mais do que apenas defender, que querem ampliar e melhorar os programas que o SUS nos proporciona. Assim, como gentileza, amor ao próximo e consciência social, o SUS também é de graça. Defenda o SUS e votem em pessoas que têm esse compromisso. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhecer. Vamos espalhar essa informação mais do que os recursos que realmente deveriam ser investidos na nossa saúde.